Forma-se, nesse momento, a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o Pronunciamento do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Minhas amigas e meus amigos, uma das maiores alegrias da vida é poder colher aquilo que se plantou. Por isso, eu me considero uma pessoa feliz. 2023 foi o tempo de plantar e de reconstruir. Aramos o terreno, lançamos as sementes, aguamos todos os dias, cuidamos com todo o carinho do Brasil e do povo brasileiro. Criamos todas as condições para termos uma colhenta generosa em 2024. Trouxemos de volta e fortalecemos políticas sociais que mudaram o Brasil. É exemplo do Boção Família, do Minha Casa Minha Vida, do Mais Médico e da Farmácia Popular. O PIB, que é a soma de toda a riqueza que o país produz, cresceu acima das previsões do mercado. A inflação está sob controle. O preço dos combustíveis está caindo e a comida ficou mais barata. O dólar caiu e a Bolsa de Valores está batendo recordes. Geramos 2 milhões de novos empregos com carteira assinada. O salário mínimo voltou a subir acima da inflação e mais de 80% das categorias profissionais também tiveram aumento real. Aprovamos a igualdade salarial entre homens e mulheres. Trabalho igual, salário igual. Quando desrola, milhões de brasileiros e brasileiras renegociaram suas dívidas com desconto de até 98%. Cuidamos com responsabilidade dos recursos públicos. Investimos onde era preciso investir, em parceria com estados e municípios, sem perguntar qual o partido do governador ou do prefeito. Aprovamos a taxação dos super-ricos. Conseguimos um feito histórico. A aprovação da reforma tributária, algo que se tentava há 40 anos no Brasil. Além de estimular os investimentos e as exportações, a reforma corrige uma injustiça. Agora, quem ganha mais, pagará mais imposto. E quem ganha menos, pagará menos. Aumentamos os investimentos em saúde e educação. E estamos apoiando os estados no combate ao crime organizado. Além de armamento pesado, aprendemos 6 bilhões de reais em bem do narcotráfico, entre dinheiro vivo, apartamentos, mansões, automóveis de luxo e até aviões e helicópteros. Meus amigos e minhas amigas, o Brasil voltou a ter um governo de verdade. Em 2024, vamos trabalhar fortemente para superar mais uma vez todas as expectativas. O Plano Sarfa 2023-2024 é o maior da história. A nova política industrial vai gerar mais e melhores empregos, mais qualificação e melhores salários. Com o novo PAC, 1 trilhão e 700 bilhões de reais terão investido na infraestrutura, que o Brasil tanto precisa, com a geração de 4 milhões de empregos. Recuperamos o diálogo com o mundo e a nossa credibilidade internacional. Passamos da 12ª para a 9ª maior economia do planeta. O país voltou a ser ouvido nos mais importantes fóruns internacionais em temas como o combate à fome, a desigualdade, a busca pela paz e o enfrentamento da emergência climática. O desmatamento na Amazônia caiu 68% em novembro. Aumentamos os investimentos em biocombustíveis e na geração de energia eólica e solar. Estamos dando os primeiros passos na produção de hidrogênio verde, a energia do futuro. Consolidamos o papel do Brasil como potência mundial na produção de energia renovável. Minhas amigas e meus amigos, O ódio de alguns contra a democracia deixou cicatrizes profundas e dividiu o país. Desuniu famílias, colocou em risco a democracia. Quebraram vidraças, invadiram e depredaram prédios públicos, destruíram obras de arte e objetos históricos. Felizmente, a tentativa de golpe causou efeito contrário. Uniu todas as instituições, mobilizou partidos políticos acima das ideologias, provocou a pronta reação da sociedade. E ao final daquele triste 8 de janeiro, a democracia saiu vitoriosa e fortalecida. Fomos capazes de restaurar as vidraças em tempo recorde, mas falta restaurar a paz e a união entre amigos e familiares. Meu desejo neste fim de ano é que o Brasil abrace o Brasil. Somos um mesmo povo e um só país. Vamos combater a fake news, a desinformação e os discursos de ódio. Valorizar a verdade, o diálogo entre as pessoas. Que no ano que vem, sigamos unidos, caminhando juntos rumo à construção de um país cada vez mais desenvolvido, mais fraterno, mais justo para todas as famílias. Um feliz Natal e um 2024 do tamanho dos nossos sonhos. Um grande abraço. Um grande abraço. O que é um grande abraçado? Um grande abraço. Uma grande abraço. Um grande abraço. Obrigado.